Olha, nós vamos entrar no Balanço Geral agora num tempo que esquentou, literalmente, para a segurança pública de navegantes e a polícia agiu rápido. Olha, ontem à noite foi preso o suspeito de ter assassinado o empresário que caminhava com a mulher na orla da praia de navegantes. O homem estava escondido em Penha, em um dos bairros de Penha. Ele tem várias passagens pela polícia por roubo e homicídio e todos cometidos no estado de São Paulo. Ele confessou o crime no momento aí de que foi preso, num depoimento feito à polícia na tela. Foi depois de ver estas imagens de uma câmera de monitoramento que os policiais chegaram até o principal suspeito de ter matado o empresário de navegantes. Note que o homem aparece correndo. A gravação foi feita próxima do horário em que ocorreu o latrocínio, roubo seguido de morte. Além desta prova, também tem ainda o capacete e as chaves de uma moto que foram deixados pelo criminoso no local do crime. Com essas evidências e o relato de testemunhas, a polícia achou a motocicleta do suspeito, abandonada uma rua antes. A partir daí, a polícia militar, em conjunto com a polícia civil, fez buscas pelo dono do veículo e conseguiu encontrar o suspeito na casa de um parente, no bairro Santa Lídia, em Penha. A prisão ocorreu na noite de ontem. Fábio dos Santos Expósito, de 32 anos de idade, estava escondido atrás de uma porta. Já na casa dele, em navegantes, foram encontrados as roupas que ele usou no momento do crime e este revólver calibre .38. Já a corrente de ouro, roubada, não foi encontrada. Na delegacia, ele confessou o crime e teria dito que o trabalho como mototaxista não estava rendendo dinheiro e, por isso, resolveu escolher uma vítima no deck da praia para roubar. A vítima foi o empresário de 60 anos de idade, Laércio João Vieira, que levou três tiros. Um deles acertou a cabeça. O homem teria tentado fugir assim que o ladrão mandou ele entrar em um matagal. O suspeito de ter cometido o crime não está mais na delegacia de navegantes. Ele foi levado para o presídio regional de Itajaí, que fica na Caianduba. Ao levantar a ficha criminal de Fábio, a polícia descobriu que ele já tinha outras passagens por crimes como homicídio, formação de quadrilha e também roubo. Isso nas cidades de Franco da Rocha e também Guarujá, no estado de São Paulo. O crime aconteceu na manhã desta terça-feira, quando o empresário caminhava com a mulher pela orla da praia de navegantes. Por volta das 10 horas da manhã, ele foi seguido pelo assaltante, que queria a corrente de ouro que o empresário levava no pescoço. Uma morte de forma tão brutal durante o dia chocou os moradores da cidade. A Associação Empresarial de Navegantes emitiu uma nota de repúdio sobre o caso, pedindo mais segurança. O velório do empresário reuniu muitos amigos e parentes. Como Laércio tinha um ponto de táxi, um grupo de taxistas decidiu organizar um comboio com os veículos para acompanhar o corpo até o cemitério de Machados, onde vai acontecer o enterro a partir das 2h15 da tarde desta quarta-feira. O empresário deixa a mulher e duas filhas adultas. A família não se conforma com a perda, mas ao saber da prisão do suspeito, os parentes dizem que ficaram aliviados. É um pouco de consolo, sabendo que, por enquanto, se a justiça for feita realmente, ele não vai fazer isso com outras pessoas. Então, em nome da família, gostaria de agradecer a polícia militar, a polícia civil e toda a comunidade de navegantes e região que nos ajudaram na caçada para pegar essa pessoa para que ela não cometesse novamente esse delito. Quando foram mostradas as imagens para ela, ela reconheceu. Então, foi um momento de grande tristeza para nós, porque nós perdemos um grande homem dentro de uma cidade, um homem que era próspero, que era bom, que era bom pai e bom marido. E é revoltante para a família e para toda a sociedade, porque ele já tinha passagens em São Paulo, veio se esconder aqui, aqui trabalhava e diz que resolveu furtar, roubar. Roubar? Não. Para matar. Covardemente. Inclusive, parabenizar aí a polícia pela atitude, em menos de 24 horas consegue prender o sujeito. E olha só.